Step Feed, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. É, chegamos à nossa terça-feira já, hein? Olha, tá passando rapidinho. Nossa, boa, né? Boa! Olá, Roberta. Olá, João. Dê olá pra você que nos acompanha, seja em casa, indo pro trabalho, já está no trabalho, olhando a gente, assistindo a gente pela TV, pelo celular. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mandando sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, está na sua tela, tvccorreiodamanhã.com e o nosso WhatsApp, DDD é 24998398384. Manda sua mensagem pra gente, participa desse jornal, ajuda a fazer, porque é pra você. E hoje, Petrópolis, amanheceu com céu claro, sem nuvens, sem vento. Temos imagens de hoje, bem cedinho, da nossa sede que fica no coração da cidade imperial. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 7 de março. Infogripe alerta para aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Efeitos climáticos podem impactar regiões de formas diferentes. Famílias de baixa renda podem solicitar parabólica digital de graça. Aumento da temperatura vai afetar a produção de feijão no Brasil. Ministério Público do Rio inaugura exposição para conscientizar sobre violência doméstica. Comitê Piabanha organiza seminário para debater mudanças climáticas. E mais, Banco de Sangue do Hospital Santa Tereza em Petrópolis alerta sobre queda de 40% no número de doadores. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição olhando o que é destaque no nosso jornal Correio da Manhã. Vamos ver o que é notícia na nossa primeira página. Na linha vermelha, inusitado. Almoço reúne Padilha, Castro, Tarcísio, Paz e Doutor Luizinho. Esse é um dos destaques da nossa página 3 na coluna Magna Vita. Na página 4, em política, Arthur Lira diz que Lula está sem forças no Congresso. Governo não tem apoio nem para aprovar leis por maioria simples. Diz aí, então, Arthur Lira, presidente da Câmara. Na página 5, um dos destaques, Agerio abre concurso com salário de até 10 mil reais. Então, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, Agerio, abriu inscrições para concurso público com seis vagas e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. O edital oferece vagas para os níveis médio e superior e as remunerações iniciais variam de 2 mil e 800 reais a 10 mil e 800 reais. Um bom concurso aí, para quem é concurteiro, né? Isso aí. Gente, a foto da nossa primeira página é, bom, no mínimo, lastimável falar sobre isso, mas é o destaque do esporte, mas eu tenho que falar a violência entre torcidas sem fim. Um homem que estava internado após briga entre pessoas que se identificavam como torcedores de organizadas do Vasco e do Flamengo morreu nessa segunda-feira. Bruno Macedo estava internado no Hospital Municipal Souza Guiar, no centro do Rio de Janeiro. Pelo menos, 100 ônibus foram depredados, com um prejuízo avaliado em 200 mil. Olha, difícil. Quem paga por isso, gente, é a população, é a gente, somos nós. Ainda na primeira página, Rio amplia postos de vacinação contra a Covid? Na página 7 ainda, no Internacional, olha, guerra agrava crise entre generais russos. Alguns deles denunciam falta de munição. Ministério da Fazenda já tem novo projeto fiscal. Esse é um dos destaques da nossa página 6. Na página 5, análises atestam água satisfatória. E por falar em água, nosso destaque ali da primeira página, que também está lá na nossa página 8, Parque dos Lençóis Maranhenses, pode virar patrimônio da Unesco. Realmente é um lugar maravilhoso. Está na lista, está na lista das viagens. E vocês podem conferir também os destaques do segundo caderno. Exatamente. Vamos à nossa página de opinião agora, página 2. Os nossos editoriais, temos dois. O primeiro, que sirva de exemplo para o Plim Plim. O segundo, rio de olho em manter Covid-19 enfraquecida. Excelente essa aqui, né? É isso aí. Falando um pouquinho. Vamos agora à nossa página 3, na coluna Magna Vita. Temos várias fotos ali. As primeiras damas, Annaline Castro e Maria Virgínia Casagrande. Outra foto na Julieta de Serpa, os governadores Cláudio Castro e Renato Casagrande. Logo ali embaixo tem mais o governador, né? Castro recebeu o colega Romeu Zema na abertura do COZUD. Annaline, Cláudio Castro, Luciano Andrade e Carlos Ivan Simonsen. Então, essas são as fotos de destaque da coluna Magna Vita. Exatamente. E aí, a primeira nota ali do Pinga Fogo, Mesa Ecomênica, se refere à nossa linha vermelha lá, após a reunião de encerramento do encontro de governadores do Sul e Sudeste, uma mesa no restaurante 348 da Marina da Glória, chamou a atenção. Estavam juntos os governadores Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas de São Paulo, o vice-governador Tiago Pampolha, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o ministro Alexandre Padilha e o deputado federal e secretário, Doutor Luzinho, pré-candidato a prefeito do Rio em 2024. O secretário executivo do Ministério das Relações Institucionais, Olavo Noleto, o secretário e organizador do COSUD, Rodrigo Abeu. Chegando para a sobremesa, André Siciliano, secretário-geral dos Assuntos Federativos. Uma mesa bem diversa aí, politicamente. Exatamente. A coluna ainda repercutindo aí, a COSUD, o encontro de governadores do Sul e Sudeste. Vamos à página de política, página 4 agora. Agora, governo não tem apoio no legislativo, diz Lira. A gente leu lá em cima, aqui na foto aqui, né? A legenda, Arthur Lira acredita que o presidente terá dificuldades para rever temas. E aí, todas aquelas propostas, né? Promessas de campanha, esbarram ali e vão começar a ter problemas para serem aprovadas, tanto na Câmara como no Senado, enfim. Aí já complica um pouquinho não tendo apoio. Dentro da Câmara Legislativa. Lá no Correio Político tem outras notas e outros destaques. Um ali, vista grossa, é sobre Minas ali, né? Ação contra Romeu Zema ali, olha. O ministro do STJ, Humberto Martins, encaminhou ao STF a ação contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, por sugerir que Lula fez vista grossa aos atos de 8 de 1 em Brasília, para poder posar de vítima. O ministro destacou que o caso deve ser encaminhado ao STF por se tratar de falas, né? Dadas no contexto dos atos antidemocráticos, que já tem uma investigação em curso na Corte. Informações de Tiago Minervino, do FP. Vamos ao nosso, a editoria nacional, certidão da FUNAI é válida. Justiça do Pará decide que INSS aceite documento para pensão. Então, a 5ª Vara Federal Cível da Sessão Judiciária do Pará decidiu que o INSS deve aceitar declarações feitas pela FUNAI como prova de casamento ou união estável entre indígenas. A decisão que tem abrangência nacional contemplará aqueles que buscam receber a pensão por morte. Então, está aí, decisão local, tem abrangência nacional. Na página 2, Estado do Rio de Janeiro, página 5, está lá o concurso público da AGRI, como grande destaque, o salário inicial, um pouco mais de R$ 10.700,00. Inscrições vão até abril, você que é concurseiro já abre o nosso jornal, vai atrás aí, entra no nosso site, ou você que está na rua, vá até as bancas para pegar todas as informações, mas é um bom salário aí. A remuneração pode chegar até R$ 10.000,00, um pouco mais de R$ 10.700,00. Logo abaixo ali, análises atestam sobre segurança da água em vassouras, também importante aqui para o interior do estado. E Angra tem dia de limpeza após chuvas. Outra cidade que também foi bem atingida pelas chuvas aqui no estado do Rio de Janeiro, gente. Então, tem um dia lá de limpeza após as chuvas. Na nossa página 6, Rio de Janeiro ampliando proteção à Covid. Prefeitura abre novos postos de vacinação da dose bivalente. Para reforçar a segunda etapa de aplicação da vacina Pfizer bivalente contra Covid, em grupos prioritários, a Prefeitura do Rio abre ao longo da semana novos postos de saúde para a população tomar as doses. Então, você que precisa tomar a dose de reforço, veja os novos postos e se vacine. Ontem, voltaram a funcionar os postos do Tijuca Tênis Clube, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, e no Shopping do Meier, das 9 da manhã às 5 da tarde. Hoje, dia 7, serão reabertos os postos do Parque Shopping Sulacap, das 10 às 4, e no Museu da República, que vai funcionar das 8 às 5, e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Nessa página, nós temos ali no Correio Carioca, vamos falar de coisa boa, né? Porque a gente só vem com notícia forte. Museu da República recebe o Festival do Café. Olha, para os amantes de café, fica aí a dica. O governo do Rio vai marcar presença no Festival do Café, que ocorre nos dias 11 e 12 de março no Museu da República. A ação desenvolvida pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento por meio da EMATER e por meio da PESAGRO-Rio, terá como objetivo resgatar e fortalecer a cultura cafeeira do Estado com o tema, muito prazer, café especial do Rio de Janeiro, né? Que beleza, hein? Petrópolis, o Rio de Janeiro, Petrópolis também, né? Já foi bem forte, né? Antigamente... A passagem, né, do café aqui de Minas para o Rio, né? Para o Porto, né? Era por aqui, através da linha... Não, várias fazendas aqui... Sim, tinha também, tinha. De café, né? Mas Petrópolis já teve polo de café, já teve polo têxtil, né? Sim, polo têxtil forte. Fábricas, testes, nós tivemos aqui, né? E que infelizmente não foram pra frente. Hoje a gente tem só a Werner aqui, de fábrica mesmo, né? Mesmo assim, eu não sei se ainda fabrica o tecido ou se traz o tecido, né? Não, fabrica ainda, né? A Werner aqui, Petrópolis, foi a única que sobreviveu. Porque tem umas que só fazem a lavagem e a tintura, né? Lá no Morenho ainda tem a tintura lá de tecidos lá na fábrica. Na Iquinha, né? Na Iquinha. Só que eles importam, né? E só fazem a lavagem ou a tintura, né? No caso do tecido. Então, a fabricação do tecido não tem mais. Enfim, é isso. A Werner tinha, né? A Werner tinha, é. Eu espero que ainda tenha, né? Vou procurar, hein? Porque senão tudo vem pra China, vem da China, né? Exato, é verdade. Na nossa página de economia, novo teto de gastos do país. Exatamente. Fazenda conclui projeto para remodelar o arca-bolso fiscal. E aí, dentro da matéria, né? Tá ali também a reforma tributária, dentro da matéria, que o vice-governador e ministro do desenvolvimento, vice-presidente, tá? E ministro do desenvolvimento, indústria comercial e serviços, Geraldo Alckmin, em seminário promovido pela Federação Nacional dos Engenheiros em São Paulo, defendeu que a reforma tributária condensa este ano. O que vai ser feito com a reforma tributária? Gente, vai ser a que o Congresso aprovar. Não é a que o governo quer, não é a que o político Y, X, Z quer. Vai ser a que o Congresso decidir que é melhor para o país. E aí, entre aspas, para muitos comerciantes e industriais do país. Mas é isso. Infelizmente, são essas as forças políticas que nós temos lá e são eles que vão decidir qual vai ser essa reforma tributária. É claro que, para a população, quanto menos imposto, melhor. Temos também os destaques do esporte, infelizmente, falando dessa briga que deixou o torcedor, né? O torcedor veio a morrer, ele estava internado e veio a morrer. Temos também os destaques do internacional, mas eu quero dar um destaque agora maravilhoso da página 8, Lençóis Maranhenses, próximo de ser patrimônio da Unesco. Se puderem colocar essa foto maravilhosa na nossa tela, Parque pode ser o oitavo destino do país a receber título do órgão da ONU. Se puder dar um zoom, André, porque realmente os Lençóis Maranhenses merecem esse título. Um dos pontos turísticos mais famosos do Nordeste do Brasil tem grande chance de adquirir mais um título nobre, este a nível internacional. O parque, que fica em Barreirinhas e Atins, no estado do Maranhão, é famoso pelas dunas e lagoas cristalinas. Então, aí está. É, começar a comprar passagem aérea e agendar antes de ganhar o título, viu, gente? É, senão vai sair, né? Vai aumentar um pouquinho. É, é isso aí. Gente, esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã na TV de hoje, mas você confere tudo no nosso site, correidamanhã.com.br ou indo, é claro, as bancas de jornal. Aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano já está nas bancas disponíveis para vocês. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o SESC do Rio lança edital de 30 milhões de reais para projetos culturais. E você vai ver também que aprovados no SESC do Rio tem até o dia 8 de março para se matricular nas instituições do Correio da Manhã. Volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba. Com planos a partir de 84 reais, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que incluem dança, bike, jump, wolf beat, step beat, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Estamos de volta De acordo com o boletim InfoGripe Fiocruz Divulgado na última semana Tem sido registrado um aumento de casos De síndrome respiratória aguda grave Por Covid-19 Os dados inseridos no sistema de informação De vigilância epidemiológica da gripe Até o dia 27 de fevereiro Informaram que houve um aumento de casos De síndrome respiratória aguda grave Por Covid-19 O boletim mostra um crescimento recente Da doença no estado de São Paulo No Amazonas Esse sinal está presente há mais tempo Lembrando que em São Paulo Assim como diversos outros estados Em todas as regiões do país Já vinha apresentando um sinal De crescimento muito expressivo Nas crianças e nos adolescentes E esse sinal também se mantém Em praticamente todo o país Estados de todas as regiões Continuam com esse sinal aí Muito claro De um aumento bastante expressivo No público infantil e adolescente De acordo com o coordenador da InfoGripe Marcelo Gomes Alguns estados como o Rio de Janeiro E o Ceará Já começaram a apresentar Um aumento de casos Na população idosa A população idosa Na população idosa A gente também está observando Um sinal de aumento É um aumento mais fraco Mas está presente Nos idosos E aí já é também Consequência da Covid-19 Diante deste cenário Marcelo reforça a importância Da adesão à campanha de vacinação Que se iniciou na última semana Além disso Ele ressalta que no caso Dos grupos prioritários O reforço nessa fase De retomada da Covid-19 Pode evitar que o quadro observado Gere um impacto Em termos de casos graves Internações e óbitos Para que justamente Esse cenário Que nós estamos observando Possa acabar gerando Um impacto em termos De casos graves Internações e óbitos Relativamente baixo É fundamental Estar em dia Com a vacinação Especialmente Nesse momento De retomada Da Covid-19 Nas últimas Quatro semanas Epidemiológicas Os resultados Positivos Para vírus Respiratórios Foram os seguintes 2,4% Para influenza A 2,7% Para influenza B 26,6% Para vírus E já no caso Do coronavírus Os resultados Positivos Foram de 52,1% Ainda falando Sobre a Covid-19 O maior número De óbitos Registrados Ainda é pelo vírus Foram mais De 92% Um estudo Avaliou o impacto Das máscaras De proteção facial Na transmissão Da Covid-19 Na população Nacional De acordo Com o Marcelo Gomes Foi realizada Uma combinação Do resultado De diferentes estudos Para compreender Como se dá O uso de máscara Em diversos contextos O pesquisador Reforça Que testes físicos Já comprovaram A eficácia Da barreira oferecida Mas que a adoção De máscaras Sem capacidade Adequada De proteção Pode levar A exposição Do vírus A comunicação Tem que ser Muito bem Trabalhada Para que Justamente A população Saiba Qual máscara Usar E como utilizar Adequadamente Para que Aí sim A gente tenha Esse O impacto Individual Positivo E também Com uma consequência Comunitária Coletiva Bastante Positiva Gente Estudantes Aprovados Na chamada Regular Da primeira edição De 2023 Do sistema De seleção Unificada O SISU Devem ficar Atentos O período De matrícula Começou Na última Quinta-feira E segue Até o dia 8 de março Ou seja Amanhã Está em cima Fiquem atentos Ao todo Essa etapa Teve mais de Um milhão De inscritos A matrícula Dos aprovados Deve ser feita Diretamente Na instituição Na qual Ele foi selecionado As informações Sobre a documentação Exigida Estão disponíveis No site Acessounico.mec.gov.br Barra SISU E há também Instituições Que disponibilizam O endereço Eletrônico Para o envio Da documentação As dicas De como acessar Também estão Disponíveis No site Os inscritos Do SISU Que não foram Selecionados Em nenhum Dos dois cursos Que foram inscritos Podem participar Da lista de espera E o prazo Começou no dia 28 E vai até O dia 8 De março A convocação Dos candidatos Selecionados Nessa última etapa Do SISU Está prevista Para acontecer A partir Do dia 13 De março Nesta edição Foram disponibilizadas 226 mil vagas Para cursos De graduação Em 128 Instituições Públicas Participantes Sendo 63 Universidades Federais Larissa Martins De volta Ao estúdio A partir de agora Famílias de baixa renda De 439 municípios Já podem solicitar O agendamento E a instalação De uma parabólica digital A instalação É totalmente de graça De acordo com o Ministério das Comunicações Para instalar A antena parabólica Gratuitamente A família precisa estar Inscrita no Cadastro Único Para Programas Sociais Do Governo Federal E ter em casa Uma parabólica tradicional Instalada E em funcionamento A lista de cidades Está disponível No site Gov.br A troca da parabólica Tradicional Pela digital É para garantir Que não haja interferência Nos canais abertos De TV por satélite Com a chegada Do 5G Pois o sinal É transmitido Pela mesma frequência Segundo a pasta Além disso A parabólica digital Oferece som e imagem Com mais qualidade E sem canais gratuitos Estima-se que Um milhão e meio De pessoas Serão beneficiadas E São Paulo É o estado Com mais municípios Com kits de instalação No total 163 Em seguida Aparecem Santa Catarina E Paraná Para agendar A instalação Da antena de TV Parabólica digital A família deve entrar Em contato Pelo telefone 0800 729 2404 Ou pelo site Agropecuária E pela Universidade De São Paulo Mas os dados Apresentados Pela pesquisa Apontam também Que isso não será Uma tarefa fácil Devido ao clima Isso porque Os produtores Terão de enfrentar Uma elevação Na temperatura De até 2,8 graus Celsius Nas próximas Duas décadas Previsão Que foi feita Pelo painel Intergovernamental De mudança climática Das Nações Unidas A região centro-oeste E os estados De Minas Gerais E da Bahia Podem ser As áreas Mais afetadas E podem Inclusive Ter que alterar O calendário Para o plantio Além disso A concentração De gás carbônico Prejudica Especialmente A fase Reprodutiva Da lavoura Impedindo A formação De vargens E grãos De feijão Por isso A tendência É cair A produtividade Nos próximos anos Mas os produtores Podem se adaptar As novas condições De plantio Com a escolha De grãos Mais resistentes Dados do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Mostram que Atualmente A produção anual De feijão No país É de 12 bilhões De reais Por ano Chegando A 2,8 milhões De toneladas O Brasil Tem 27 anos Para aumentar A produção Para conseguir Acompanhar O mercado O Ministério Público Do Estado Do Rio Inaugurou Na última Sexta-feira Uma exposição Em homenagem Ao Dia Internacional Da Mulher Em cartaz No Corredor Cultural Do MPRJ No Rio de Janeiro Está a exposição Incomensurável Paixão Até o dia 28 de abril A proposta Das obras É usar a arte Como instrumentos Para trazer A conscientização Sobre a violência Contra a mulher Algumas obras Contam com camadas De tinta vermelha Que remetem ao sangue A artista plástica Isabela Francisco Responsável pelos quadros Foi escolhida Por já ter experiência Pintando quadros Da temática Violência Doméstica A entrada é gratuita E é necessário Apresentar documento Com foto E foi lançado Essa semana O terceiro edital De cultura Sesc RJ Pulsar Que é atualmente Uma das principais Ferramentas De incentivo A cultura Do Estado Do Rio de Janeiro Em sua terceira edição O processo seletivo Simplificado Foi ampliado Também Para produções Audiovisuais E apresentações Em espaços Públicos E escolares As inscrições Estão abertas E o projeto A projetos De todo o país A cerimônia De lançamento Aconteceu Na sede Do sistema Fecomércio RJ Na zona sul Do Rio Conduzida pela atriz Cris Viana E contou Com a presença De toda a diretoria E da equipe Da gerência De cultura Da entidade O presidente Do Sesc RJ E Fecomércio RJ Antônio Florencio De Queiroz Junior Ressaltou A importância Da cultura Para a sociedade E quanto O setor Afeta O dia a dia De todos De acordo Com ele O futuro Do país Depende Cada vez mais Do papel Da cultura Junto A população Como um grito De liberdade Em conversa Com a Agência Brasil Queiroz Destacou Que este novo Edital Já é uma criança Com alguma formação E que seus desejos Estão muito mais Concretos E continua Abre aspas O objetivo É dar voz A quem precisa Dar voz Ao artista Que precisa De uma oportunidade Para mostrar O seu trabalho Fecha aspas Criado em 2021 O edital De cultura Sesc RJ Pulsar Nasceu Com o objetivo De reativar O setor cultural Após o impacto Da covid-19 A edição 2022 Recebeu inscrições De 3.330 Projetos De sete estados A novidade Deste ano É a subcategoria Produção audiovisual Que destinará Recursos Para realizadores Transformarem Seus roteiros Em produções E a possibilidade De submissão De projetos A serem apresentados Em espaços públicos E escolares E não apenas Nas unidades Do Sesc RJ Com o objetivo De democratizar E diversificar Ainda mais A programação Artística E cultural Da instituição As inscrições Vão até o dia 6 de abril Através de ferramenta Online Disponibilizada No site Do Sesc RJ Cada proponente Poderá inscrever Até 3 projetos O edital Está disponível No site SescRio .org .br E a divulgação Dos resultados finais Está prevista Para 29 de setembro Deste ano E você vai ver Depois do intervalo Que motorista Morre em acidente Na BR-040 Na manhã De segunda-feira Você vai ver também Que a Prefeitura De Nova Friburgo Alerta Contribuintes Para o vencimento Do IPTU Na próxima sexta-feira Voltamos já Para ter mais Qualidade de vida Conte com a maior Rede de academias De Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza Todas as unidades Centro Bingen Itamaraty Itaipaba Com planos A partir de R$ 84 A academia Oferece Ambientes modernos Para você cuidar Da sua saúde Com segurança Os espaços Contam com Dezenas de aparelhos De musculação Diversos equipamentos Para aeróbico E funcional Além é claro De profissionais Qualificados E uma extensa grade De aulas coletivas Que inclui Dança Bike Jump Wolf Fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração O ano inteiro Tem descanso Tem folia Noite e dia Alegria Sol e praia Diversão No prato Ou copo A festa O bar Museu O bloco Show Cultura História Gravado Na memória E no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado Do Rio de Janeiro Não é jornalismo De direita É jornalismo Direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado De ser Todos os dias Em uma banca Perto de você Voltamos E olha só O Comitê Piabanha Abriu as inscrições Para o 6º Seminário De Saneamento E o 7º Encontro De Pesquisadores Que vai ser realizado De forma online Em março De 2023 Nessa edição O tema central Será as mudanças Climáticas E o impacto Nas cidades O Comitê Da Bacia Hidrográfica Do Rio Piabanha E Subbacias Hidrográficas Dos Rios Paquequer E Preto Mais conhecido Como Comitê Piabanha Foi criado Em dezembro De 2005 E tem como objetivo Promover a gestão Decentralizada E participativa Dos recursos hídricos Do Estado Do Rio de Janeiro Com foco No Rio Piabanha Que drenam Os municípios De Petrópolis Teresópolis Areal Três Rios São José do Vale Do Rio Preto Partido Alferes Paraíba do Sul Entre outros Atualmente O grupo tem divulgado O próximo seminário Focado Em debater As mudanças Climáticas Nós estamos vivendo Nós estamos vivendo Um problema climático Que nós não entendemos ainda Na sua totalidade A grande realidade Mesmo o pessoal do IPCC Mesmo os grandes estudiosos do clima Ainda tem pontos de interrogação Quanto dessa mudança climática Quanto dessa mudança climática É efeito Das nossas atividades antrópicas Essa é a terceira edição Que o evento acontece De forma virtual O encontro com pesquisadores E o seminário Podem ser acessados Seguidamente Pelo Youtube Do Comitê Piabanha E o principal objetivo É gerar a interação Entre os pesquisadores E o público Que irá participar Para que todos Tirem dúvidas E esclareçam Qualquer tipo de problema Relacionado Aos recursos hídricos Normalmente A gente trata de temas Que são Tem a ver com os nossos instrumentos Nos últimos anos Nós tivemos um tema Sobre drenagens Anteriormente Nós tivemos sobre recursos Sobre resíduos sólidos Agora Nosso tema É A mudança climática E as cidades Então a gente está sempre Tentando Conversar Sobre de que forma Essas situações Atingem Os recursos hídricos Para as diretoras Do Comitê Piabanha Os debates Em prol dos recursos hídricos Ainda são muito invisibilizados A lei de recursos hídricos Federal Ela é de 97 Tem 25 anos Isso tinha que ser Muito mais divulgado Em escola O seminário É totalmente gratuito E tem início Na quarta-feira Dia 8 de março E vai se estender Até a sexta-feira Dia 10 Para realizar a inscrição Basta entrar no site Comitê-piabanha.org.br Informar dados Como nome completo E-mail Formação Instituição E informações referentes A moradia Ninguém está muito preocupado Desde que a água Chegue na torneira Mas quando ela falta É muito ruim E a qualidade das águas E a quantidade Depende de vários fatores Da natureza Depende do reflorestamento Depende de uma série de coisas Mas a qualidade Depende do saneamento É verdade Quando falta É que a gente vê Que realmente A gente precisa cuidar Dos nossos recursos hídricos E ainda sobre esse assunto Por conta da emissão de gases De efeitos estufa Os efeitos climáticos Se tornam cada vez mais comuns Seja por fortes chuvas Ou seca Em determinadas regiões Os efeitos vão ser diferentes De acordo com o clima do local Desmatamento Queima de combustíveis Fabricação de produtos Uso de transportes São alguns dos causadores Do efeito estufa Que retém calor na atmosfera E gera diversas consequências Dentre elas Chuvas cada vez mais intensas Como as que foram registradas Em 2022 em Petrópolis E neste ano em São Sebastião No litoral de São Paulo Os efeitos climáticos Podem ser apresentados De formas distintas Como o aumento da seca Perda de espécies Temperaturas mais elevadas Até mesmo riscos Para a saúde No entanto Cada região Sofre de forma diferente Devido a seu clima Característico Muitas vezes As pessoas confundem Mas o clima São as condições Mais permanentes E o tempo É a condição momentânea Então assim O tempo Hoje a gente pode falar Que hoje a gente está Um dia com temperaturas elevadas Que há uma previsão de chuva O clima não O clima são as condições Daquela localidade Então é sempre importante Ressaltar a diferença Entre o tempo E o clima Petrópolis Por estar na região serrana Registra ao longo do ano Temperaturas médias Que podem variar Entre 7 graus Para a mínima E 33 para a máxima No verão Os dias são Tradicionalmente Abafados E marcados Por chuva No período da tarde Já durante o inverno Os dias são Com temperaturas amenas E o céu Praticamente sem nuvens A gente tem sempre que levar em consideração As condições do local O que acontece em Petrópolis A gente tem que levar em consideração A geografia do local Como funciona A localização em relação ao mar Que é muito importante É diferente do que acontece Na cidade litorânea A gente tem sempre que levar em consideração O local que a gente está estudando Por isso é importante A análise do profissional Porque a gente vai olhar também Não só a parte dos modelos matemáticos Que é o que o meteorologista faz Mas a gente vai ter esse olhar Em relação ao local também Para levar em consideração De acordo com a Organização Mundial da Saúde 12 milhões de hectares de florestas São desmatados por ano Em todo o mundo A vegetação tem papel fundamental Para o meio ambiente A vegetação Ela auxilia muito Nesses casos de eventos extremos Assim Uma chuva mais extrema A gente pode ver que a vegetação Ela vai reter uma parte dessa chuva Ela vai proteger o solo Então assim É muito importante Que a gente tenha esse cuidado Com o meio ambiente A vegetação Vai manter o ambiente mais fresco Como você tinha dito Em relação à urbanização Os impactos climáticos Prejudicam a saúde Como o aumento da poluição do ar E a proliferação de doenças Os efeitos climáticos extremos Provocam a migração forçada De pessoas Das regiões afetadas Prejuízos à saúde mental Entre outras complicações Por isso As ações de combate A este cenário Devem ser tomadas Por todos Principalmente Empresas Órgãos públicos E também A sociedade civil Dentre as ações Do combate Ao aquecimento global Estão o reflorestamento E a preservação Da natureza Produção de energia limpa E a redução Da emissão de gases Causadores do efeito estufa Quanto mais a gente cuidar Melhor nós seremos Mais autossuficientes Com energia sustentável A gente vai ser Gente, olha só Em entrevista à TV Correio da Manhã A captadora do Banco de Sangue Hospital Santa Tereza Eliane Custódio Alertou sobre a queda De cerca de 40% Do número de doadores De sangue Aqui em Petrópolis De acordo com a captadora O declínio no número Tem sido observado Desde dezembro de 2022 Um gesto solidário Que pode salvar Até quatro vidas A doação de sangue É um procedimento Que dura em média Quatro minutos E pode mudar A história De muitas pessoas Enfermas Acidentadas E acamadas Quem trabalha no local Enfatiza a importância De sempre estar Com um estoque abastecido O que não tem acontecido Em Petrópolis A captadora de sangue Do Banco Santa Tereza Eliane Custódio Informou que o espaço Registrou um declínio De até 40% No número de doadores Que acontece Desde dezembro de 2022 Como falo Que o ano começa Só depois do carnaval A gente tem andado Com bastante dificuldade Porque o que acontece A gente está com um número Bem grande de pacientes E o número de doadores Não está sendo compatível Para a gente conseguir Manter um número ideal A captadora destaca Que o número necessário De bolsas Para a manutenção Do estoque Seriam entre 70 E 80 por dia Mas nas últimas semanas Os maiores resultados Não passaram Das 55 Às vezes as pessoas falam Nossa, está pedindo sangue De novo Está pedindo Só que acontece A gente precisa Sempre está aumentando O nosso número De novos doadores E o número de doadores Já As pessoas que já são doadoras A gente precisa continuar Que eles fiquem fidelizados De acordo com a Eliane Depois do período De isolamento social Em decorrência Da Covid-19 E também Depois da tragédia Registrada No início de 2022 Em Petrópolis O número de doadores Não tem sido o ideal E a solução Para atrair o público De volta ao banco de sangue Tem sido a realização De campanhas Com empresas parceiras Às vezes o nosso estoque Está tranquilo O número de pacientes Também está bom Só que do nada A paciente novo aparece Acidentes acontecem Na cidade Aí o nosso estoque Cai novamente E a gente precisa De todos os tipos Sanguíneos também A gente precisa estar Bem abastecido Os mais difíceis São o A negativo Porque o A negativo Ele é o doador universal E os negativos Eles são os mais difíceis Para os meses Pós carnaval A expectativa É que aconteça Uma crescente No número de doadores Tem muitas pessoas Que tem medo Ou então fala Se eu vou doar uma vez Eu tenho que doar sempre Porque o sangue engrossa O sangue não engrossa E as pessoas voltam Porque se sentem bem Porque através de uma doação Está salvando até quatro vidas Nosso endereço Essa é a rua Doutor Paulo Hervé Número 1130 A gente fica no Binguim Ao lado do Banco Bradesco E funcionamos todos os dias Das sete da manhã Às dezoito horas E convido também Todos que estão bem de saúde Compareçam e realizem uma doação A gente fala A gente fala da doação de sangue Porque há muitos acidentes E as pessoas que vão para o hospital Precisam de doação de sangue Porque olha só gente Na madrugada de ontem Um grave acidente Na BR-040 Resultou na morte De um caminhoneiro O acidente aconteceu Na descida da Serra de Petrópolis E quem traz mais informações Sobre isso É a nossa repórter Rafaela Cordeiro Por volta das 5 horas Da manhã desta segunda-feira O motorista de uma carreta Perdeu o controle da direção E colidiu contra um barranco Na altura do quilômetro 92 Da BR-040 No sentido Rio de Janeiro De acordo com a CONSER Concessionária responsável Pelo trecho da rodovia O motorista não resistiu aos ferimentos E morreu ainda no local A concessionária também informou Que a carreta carregava Uma carga de carvão No entanto Não houve derravamento De carga na pista E nem vazamento de óleo O trecho passou a operar Em meia pista Até que a carreta Possa ser retirada Rafaela Cordeiro De volta ao estúdio Sobre isso Isso aqui Por favor Olha só No momento O local Encontra-se em meia pista Sobre essas informações Que a nossa repórter trouxe No momento O local Encontra-se em meia pista Para a finalização Do transbordo Da carga E limpeza Do local O trânsito está fluindo Normalmente na BR-040 Mas ali na descida da serra Então está em meia pista Você motorista Tome cuidado Exatamente É Ficar atento aí Para descer a serra Tira o pé do acelerador Gente Olha No último domingo Agentes da Polícia Civil E Militar Realizaram uma operação Em Sapucaia Na região Centro-Sul Fluminense Do estado do Rio de Janeiro Durante a ação Foram apreendidos Pinos de cocaína Pedras de craque E munição De uma arma de fogo Uma investigação Realizada Pela centésima Nona Delegacia de Polícia Resultou Na apreensão De drogas E munição Em Sapucaia Uma mata Nas proximidades Da Ponte Branca Que liga O centro do município Ao estado De Minas Gerais Foram apreendidos 2.210 pinos De cocaína 1.424 Pedras de craque E três munições Calibre 9mm Normalmente Utilizado em pistolas A investigação Foi a partir Da atuação De um grupo criminoso Liderado por presidiários Em que os integrantes Alegavam ter registrado A cidade junto A uma facção Essa mesma investigação Resultou na operação Eu gosto assim Para cumprimento De 44 mandados De prisão Em Sapucaia No dia 15 de fevereiro Deste ano Até o último domingo 43 desses mandados Foram cumpridos E apenas uma mulher De 18 anos Permanece foragida E olha só gente Só pra dar uma informação Aqui de momento A gente teve relato Logo no iniciozinho Do jornal Sobre um cavalo Solto aqui em Petrópolis Lá na 13 de maio A gente ainda não tem Atualização sobre o caso A gente está tentando Falar aí com Guarda Municipal Corpo de Bombeiros A Prefeitura Para saber Onde está o animal Se ele ainda se encontra Ali solto Nas vias Mas a gente ainda Não obteve resposta Até o final do jornal A gente continua cobrando Se a gente tiver alguma resposta A gente avisa aqui Mas você que está Indo para o trabalho Muita gente pega agora Nove horas da manhã Então cuidado Porque na rua O que chegou para a gente É que esse cavalo Estava na 13 de maio Então tome cuidado Vá com atenção Porque é perigoso Cavalo na pista Inclusive a Barão do Rio Branco Que é uma via De uma velocidade ali Não é para ser De alta velocidade Mas o povo abusa Aqui Mas é uma pista Já com uma velocidade Mais elevada Então tome cuidado E olha só Quem tem imóveis Em Nova Friburgo Também deve ficar atento E PTU no município Tem vencimento Da cota única Com desconto de 10% No dia 10 de março Na próxima sexta-feira Vence também No dia 10 de março A primeira parcela Caso o contribuinte Faça a opção De parcelar em até 10 vezes Porém não há desconto Para o pagamento parcelado Igualmente no dia 10 de março Vence o foro Com desconto de 10% De acordo com a Secretaria Municipal De Finanças de Nova Friburgo Tanto o IPTU Quanto o foro Podem ser impressos Através da página principal Da Prefeitura de Nova Friburgo Sem necessidade do contribuinte Se deslocar de sua residência Ou local de trabalho No entanto Os que preferirem Podem imprimir o boleto Na sede da Prefeitura No setor de atendimento Da Secretaria de Finanças E na sala do empreendedor No horário De 9 horas da manhã Às 5 horas da tarde De segunda a sexta-feira O pagamento pode ser feito Em toda a rede bancária Conveniada E olha só A Agência Nacional De Vigilância Sanitária Autorizou o início Do ensaio clínico Da fase 3 Da vacina Tetravalente Contra a Influenza Produzida pelo Instituto Butantan Em 2019 A agência já havia autorizado A realização do ensaio clínico Referente À versão inicial Do protocolo clínico Da vacina Em razão da pandemia Da Covid-19 O ensaio só começou Em 2021 Aí em 2022 O Butantan Comunicou a interrupção Do estudo Antes de ter completado O número de participantes Necessários A vacina Trivalente Contra a Influenza Do Instituto Butantan Já é utilizada Nas campanhas Do Programa Nacional De Vacinação Do Ministério Da Saúde A dose é composta Pelo vírus da influenza Fragmentado E inativo Contendo as cepas De H1N1 H3N3 E a cepa B Linhagem Victória E Yamagata O processo De produção Da vacina Tetravalente Segundo a Anvisa É semelhante Ao da vacina Trivalente No entanto Enquanto uma das vacinas Trivalentes Contém o vírus B E a outra O vírus Influenza B A tetravalente Possui as duas cepas Da linhagem B Na mesma formulação Gabriel Fachola De volta ao estúdio Beleza Vamos então A previsão do tempo Agora é isso aí Vamos saber Como é que fica o tempo Para hoje Música No informativo meteorológico Divulgado nesta segunda-feira Referente à semana A região sudeste Registrará os maiores volumes De chuva Que deverão atingir Áreas do sul de Minas Gerais E grande parte de São Paulo Com volumes maiores Que 80 milímetros No triângulo mineiro Em áreas centrais de Minas Gerais E no sul do Rio de Janeiro Os acumulados Podem ficar entre 20 e 50 milímetros Enquanto no leste E no norte de Minas Gerais E no Espírito Santo O tempo vai continuar seco Agora falando Sobre a previsão do tempo A terça-feira em Nova Friburgo Será de céu encoberto Com pancadas de chuva E trovoadas Em regiões isoladas A tendência É uma elevação na temperatura Com mínima de 16 E máxima de 30 graus A terça-feira em Teresópolis Será parecida Chuva moderada forte Durante todo o dia No período da noite A chuva continua Porém mais fraca As temperaturas Varia entre mínima de 17 E máxima de 30 graus Em Petrópolis A previsão é de sol E aumento de nuvens De manhã As pancadas de chuva Serão à tarde e à noite No termômetro As temperaturas Varia entre mínima de 18 E máxima de 35 graus Paraíba do Sul Amanhece com céu Com muitas nuvens Com pancadas de chuva E trovoadas isoladas No período da tarde A chuva se intensifica Que se estende até à noite Há tendência Há uma temperatura estável Com mínima de 21 E máxima de 33 graus Em Partido Alferes A previsão é de pancadas De chuva moderada forte Há possibilidade De trovoadas Durante todo o dia As temperaturas Varia entre mínima de 19 E máxima de 34 graus A terça-feira Em Três Rios Será de sol E aumento de nuvens De manhã As pancadas de chuva Serão à tarde e à noite As temperaturas Varia entre mínima de 23 E máxima de 35 graus Já os ventos serão fracos Nesta terça-feira Nas cidades citadas Aqui na previsão do tempo E que integram Parte do interior Do estado do Rio de Janeiro Mas é sempre bom lembrar Que em caso de emergência A população deve entrar Em contato Com o corpo de bombeiros Por meio do telefone 193 Ou com a defesa civil No número 99 Olha, a gente teve informações Sobre o acontecimento A notícia do cavalo Solto aqui em Petrópolis Lá na 13 de maio Bom, o bombeiro recebeu a denúncia A informação Repassou para o curral municipal Que é lá em Taipava Eles receberam a informação Do corpo de bombeiros Estão saindo de Taipava agora Para vir ao centro da cidade Procurar o animal Localizar o animal E levá-lo aos tratamentos Lá para o curral municipal Em Taipava Vamos aguardar os desdobramentos Agora Mas já a denúncia já está feita E encaminhada E o resgate do animal Em andamento agora E Jorge, olha só A gente falou bastante isso Sobre ontem Falamos sobre Falamos sobre isso Hoje Na coluna Magna Vita Exatamente E hoje Como a gente ainda tem um tempinho A gente traz um material Uma matéria fresquinha Para vocês Porque No último dia Da sétima edição Do consórcio de integração Sul e Sudeste Que aconteceu no sábado Os governadores do Sul e do Sudeste Apresentaram a Carta do Rio de Janeiro O documento é um conjunto De propostas Para o desenvolvimento De políticas públicas Dos estados Que foram elaboradas Durante o evento Olhem só O último dia Do consórcio de integração Sul e Sudeste O COSUD Foi marcado Pela conferência Pacto Federativo A Luz da Constituição De 1988 Neste dia Os governadores Apresentaram a Carta do Rio de Janeiro Que tem apoio A reforma tributária Revisão da dívida Dos estados E ampliação do debate No âmbito do Pacto Federativo Esses são os temas Centrais apresentados No documento Que marcou o encerramento Do sétimo encontro Do evento Que foi realizado Na Fundação Getúlio Vargas O documento Foi lido pela secretária Da mulher do Rio de Janeiro Heloísa Guiar Os governadores Os governadores dos estados Governos federal e municipais Que vem sendo atualizados Pelo IPCA E constituir um pacto Entre nós Independente dos partidos políticos E que assegurem E que assegurem Porque sob o ponto de vista Prático Sobre o que Em matéria de saúde pública De vigilância sanitária E por aí vai O próximo encontro Do COSUD Está previsto para junho Em Minas Gerais É isso gente Ficamos por aqui Mas amanhã 7h30 A gente está de volta Com muita informação Para você Não se esqueçam De participar Mande sua mensagem Faça sua denúncia Participa com a gente No nosso jornal Aqui né Porque a gente faz ele Para você Esperamos você amanhã Às 7h30 Tchau 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 TVC A TV do Correio da Manhã Tchau